Olá, aqui quem fala é Claudinha e esse é um vídeo extra de quinta-feira. No outro vídeo, que é o tutorial, eu ensino como fazer essas caixinhas. Elas são bem legais pra você dar de lembrancinha nesse Natal. Pra quem não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Hoje eu quero mostrar como se montam essas caixinhas cujos arquivos tem lá na lojinha, pras clientes que comprarem e não ficarem com dúvidas. Essa caixinha é bem boa, econômica e uma lembrancinha bem singular. Nela cabem quatro velhinhas desse tipo aqui. Eu acho que é uma maneira bem legal de desejar paz e luz pra alguém nesse Natal. O fecho da caixinha é assim, ele fica semi-cerrado, tem essa aberturinha charmosa, mas as velhinhas não caem, ó. Fica bem presinha. E sobre as velhinhas, essas minhas velhinhas são bem comuns. Elas medem 38 milímetros de diâmetro e 14 milímetros de altura. Você encontra facilmente, essa daqui eu comprei na Etna, mas eu também achei no Mercado Livre, bem baratinho. No site, um pacote de 120 velhinhas dessa está por R$ 39,00. Então, cada uma custa aproximadamente R$ 0,33. Então, sai bem baratinho, porque quatro velhinhas dessa fica R$ 1,30. E saiba que com uma folha de papel A4, você faz duas dessas caixinhas, não é demais? Eu vou deixar o link pro site dessas velhinhas que eu encontrei, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Saiba que esse vídeo vai ficar no ar por um bom tempo. Então, o site vai mudar, os preços vão mudar. Então, eu prefiro que vocês procurem, se vocês não estão vendo o vídeo atualizado, vocês procurem no Mercado Livre ou no Google mesmo. Procurem por Velinhas Richô. Escreve desse jeito aqui. Que vocês vão encontrar uma oferta boa que tiver no momento, tá bom? Mas antes de começar, eu quero dar mais uma ideia de decorar as velhinhas com washtapes. Então, aqui tem umas washtapes que eu escolhi. Eu vou escolher quatro washtapes aqui diferentes. Essas washtapes, elas são bem flexíveis. Então, elas são feitas de papel de arroz. E elas não... Quando você dobra aqui, elas não ficam com ruguinhos nem nada, olha. Fica um acabamento bem perfeitinho. E a vela fica bem mais bonitinha pra você dar de presente. Aqui estão as quatro velinhas já enfeitadas. Elas ficam bem mais bonitinhas com washtapes, não? Lá na lojinha, assim que você compra os arquivos, o download é imediato. Ou seja, assim que é liberado o pedido, os links pro download, pra você baixar os arquivos no seu computador, já lhes são enviados. No download, vem o arquivo PDF, pra você que corta a mão com régua e estilete. Em estúdio, pra você que usa silhuete. E em SVG, pra quem usa outros softwares. Primeiro, eu vou explicar pra quem vai usar o arquivo PDF. Esse é um exemplo de um arquivo PDF impresso. Nessa folha de papel A4, sai duas caixinhas e também as etiquetinhas correspondentes. E como é que você vai fazer pra cortar e vincar? Aí funciona assim. Nas bordas dessa imagem, eu coloquei algumas linhas pontilhadas e algumas linhas contínuas. As linhas pontilhadas servem pra você vincar. E nas linhas contínuas, você vai cortar com estilete. Pra vincar, você vai precisar de um boleador, de uma pontinha de 1mm, ou qualquer coisa pontiaguda que você tiver em casa. Você também vai precisar de uma régua comum. E primeiro, nós vamos vincar ligando uma linha pontilhada à linha pontilhada oposta. Nós vamos fazer isso com todos os vincos verticais e em todas as linhas pontilhadas na horizontal. Feitos os vincos, você vai pegar o seu estilete, uma régua, e agora você vai ligar os pontos, as linhas contínuas que tem aqui na borda da página. Comece primeiro com essa horizontal do meio. Alinha a régua e corte com estilete de uma linha até a outra, sem cortar o papel ao meio. Então, o papel tá cortado aqui ao meio, na imagem, mas as bordas ainda estão conectadas, que é pra eu me orientar e usar as outras linhas de aparagem. Agora você vai alinhar a régua nas demais linhas de corte e vai cortar a imagem, sem também chegar até a extremidade da folha. Corte de uma linha até a outra linha. Olha, ainda está tudo conectado e agora é a parte que você vai cortar nas últimas linhas e o molde vai sair da folha. É esperado que na folha sobre algum vermelho aqui nas bordas, que eu deixei uma margem de segurança pro molde sair sem nenhum defeito, tá bom? E agora você vai tirar as etiquetas da mesma maneira. Elas estão alinhadas, o que facilita o corte. Bom, então aqui nós temos moldes pra fazer duas caixinhas. Eu vou fazer uma pra mostrar pra vocês. De um lado do molde, vocês vão ver um retângulo mais fininho do que os demais. É ele que vai formar a aba pra colagem. E tanto em cima quanto embaixo tem um retângulo. Nós vamos cortar só um deles, que vai ser a parte de baixo. Em vez de eu cortar assim reto, eu vou cortar um pouquinho em ângulo. E vou tirar esse retângulozinho menor. E agora falta só mais alguns simples cortes, que é separar esses quadradinhos e cortá-los até o primeiro vinco. Ah, tem mais um cortezinho que eu gosto de fazer, que é tirar um pedacinho dessa quininha aqui, ó. Só pra não deixar nenhum mau acabamento na caixinha. E pra quem usa silhuete, depois de você imprimir e mandar o molde pra máquina, você vai encontrar a peça exatamente nesse passo aqui. A silhuete já corta e vinca pra nós, facilitando o trabalho. Tudo que você tem que fazer é dobrar a peça nos vincos. E nessa abinha que se formou, nós vamos colocar cola pra fechar a caixinha. Leva a outra extremidade da peça pra fechar a caixinha. E agora nós vamos montar a caixinha. É uma caixinha hexagonal. Eu vou deixar esse fecho aqui, essa emenda, eu vou deixar aqui do meu lado esquerdo. E essa daqui vai ser o fundo da caixinha. Então, eu vou virar aqui. Ali está a minha emenda, né? Como eu virei pra cima, ela ficou do lado direito. E essa daqui é a minha frente. Então, eu vou cuidar dessa parte e dessa parte que eu vou fechar por último. Primeiro, então, eu vou fechar essa parte. Vou pôr um pouquinho de cola no quadradinho oposto. E vou fechá-lo aqui. Ele ainda não fica muito certinho, está meio mole. Mas, daqui a pouco vai se formar, ó. Eu vou colocar lá um pouquinho de cola na de trás, na lateral. Que vai ser essa daqui. Ó. E nessa daqui. Que vai se fechar aqui. E nessa hora que você vai ter que começar a cuidar. Você vai deixar essas lapelinhas bem retinhas com a da frente, ó. Pra formar um hexágono bem perfeitinho. Agora, eu vou pôr um pouquinho de cola na aba traseira. Vou trazer pra frente. E um pouquinho de cola na última abinha que vai ser a aba da frente. E ela também eu cuido pra ficar bem retinha. Enquanto seca a caixinha, eu vou envolver essas velinhas com uma fitinha. Na verdade, não é obrigatório. Nas outras caixinhas eu não fiz isso. Só tô aqui inventando moda. Olha só como é que fica as velinhas. Fica bonitinho e dá um charminho a mais, né? Mas essa parte é totalmente opcional. Se você não quiser amarrar as velinhas assim. Nessas daqui eu deixei elas soltinhas mesmo, ó. Então, agora vamos virar aqui. Essa é a minha parte da frente. Eu vou colocar aqui as velinhas. Olha lá que bonitinho. E pra fechar a caixinha, é só você amassar com os dedos assim pra dentro. Você pinça as bordinhas e empurra pro lado de dentro e pro centro. E tá pronto. Ó, com o lacinho ficou mais legalzinho ali dentro, né? Dá um charminho a mais. Não caia as velinhas, tá? Por mais que você balance, não cai. Agora eu vou pegar uma fitinha de gorgurão de 1cm de largura. E vou envolver a caixinha e dar um nozinho na frente. E finalizo colando a tagzinha. E tá pronta a caixinha. Não é bonitinha? Escolha lá na lojinha, tem mais modelinhos com mais estampas pra vocês. Espero que tenham gostado. Obrigada lá por adquirir o arquivo, tem me ajudado bastante. E eu espero que ajude vocês também a fazer um dinheirinho, vender as lembrancinhas. E alegrar o Natal de todo mundo. Um beijão, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.